A gente quer valer o nosso amor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer soar mais de prazer A gente quer é ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda exposta Na janela pra passar a mão nela A gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer é ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer é ser um cidadão A gente quer viver uma nação É, 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 é A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer é ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade Diz! É! A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a mão disposta na janela Pra passar a mão nela A gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer é ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer é ser um cidadão A gente quer viver uma nação É, 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 é A gente quer viver uma nação